Em Mogi das Cruzes, ativistas dos direitos dos animais fizeram uma audiência pública em Mogi das Cruzes para discutir a realização de rodeios na cidade. Eles começaram a recolher assinaturas para impedir a etapa do Circuito Nacional de Rodeio prevista para 2013. Verdadeira febre que se espalhou pelo Brasil, as festas de rodeio reúnem milhões de pessoas anualmente. Tem muita música, mas os astros principais costumam ser os peões e os animais. Enquanto a maioria se diverte, ativistas dos direitos dos animais denunciam o sofrimento dos bichos, estimulados com choques e o sedem, uma espécie de laço que aperta a cintura e os testículos de bois. Com a previsão de um rodeio em Mogi em setembro do ano que vem, uma audiência pública foi realizada na sede da Ordem dos Advogados. O lema é Festa Sim, Rodeio Não. Que a gente consiga bloquear a vinda do rodeio aqui para a cidade de Mogi. A gente não é contra a festa, tanto é que o movimento chama-se Festa Sim, Rodeio Não. E hoje estaremos lançando o abaixo-assinado em papel, além do abaixo-assinado que já está na internet também. O presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Benedito Fernandes, esteve na audiência. Vereadores eleitos e integrantes de associações de defesa dos animais destacaram a crueldade dos rodeios e vão elaborar um pedido de proibição do evento. Carina Pirillo, eleita vereadora para o próximo mandato pelo PCdoB, lembra que além dos grandes animais, os pequenos, como os cães e os gatos, também precisam de cuidados. Ela defende a causa como questão de saúde pública. A gente defende a castração massiva desses animais porque também é uma questão de saúde pública. O animal transmite doenças de zoonose, como a raiva, a leptospirose. E também animais, quando são abandonados, muitas vezes causam acidentes de trânsito, porque eles não estão acostumados a andar na rua, mata também o motorista. Então a gente tem que olhar também por esse prisma.